Hoje a gente vai retomar a história do voto brasileiro Quem votava e como votava no Império do Brasil Acompanha aí E aí pessoal, meu nome é Felipe Gueredo Mais um vídeo de Adres Verbal aqui no Youtube Hoje pra retomar um assunto que eu já disse que é muito caro Em vestibulares, Enem, concursos Que é a história do voto brasileiro Há duas semanas atrás eu falei da história do voto nos presidentes E fiquei de retomar o voto em geral Até porque mesmo em períodos em que não se votava pro chefe da nação Como no Império ou na ditadura, nós tínhamos eleições No vídeo de hoje eu vou falar do voto durante o Império E aí depois eu vou fazer um outro vídeo falando do voto no período republicano Porque se fosse tudo um vídeo só ia ficar muito longo e aí ninguém ia assistir Fala muito! Fala muito! Fala muito! O voto na América Portuguesa, também chamada de Brasil Colonial Chamar de Brasil Colonial está errado Mas outro dia eu explico Era restrito aos municípios Neles eram eleitos vereadores, juízes e inspetores Os Al-Qaeda e Esmor, que eram como se fossem os prefeitos Normalmente eram apontados pelo rei, por via da administração local A primeira eleição no Brasil foi em 1532 Na Capitania de São Vicente Convocada pelo seu donatário, Martim Afonso de Souza Segundo as ordenações do reino Quem podiam votar eram todos os homens livres Mesmo os analfabetos E de escola é isso, Rita? Em 1824, temos a primeira Constituição do Brasil Que vai ser válida por todo o período imperial De acordo com essa Constituição Quem podiam votar eram todos os homens livres Maiores de 25 anos Se você fosse casado ou fosse um oficial militar Essa idade mínima caía para 21 anos Se você fosse padre ou bacharel Não tinha idade mínima Além disso, o voto era censitário Você precisava ter uma renda mínima De acordo com o seu extrato eleitoral Como assim? O voto para o Legislativo Imperial Até 1881, não era direto O homem da província que tivesse renda anual mínima De 100 mil réis Votava para escolher os compromissários Que tinham que ter renda mínima de 200 mil réis Esses elegiam os eleitores da paróquia Que elegiam os eleitores da comarca E esses sim elegiam os deputados Os candidatos a deputado deveriam ter renda mínima De 400 mil réis por ano E os candidatos ao Senado De 800 mil réis anuais E aí, para o Senado Fazer uma lista tripsele com os eleitos E o Imperador escolhia um E outra O Estado não era laico Então você só podia ser eleito Se você fosse católico E sabe onde eram as eleições? Como se fossem as zonas eleitorais Nas igrejas E normalmente as eleições eram feitas Depois da missa E não tinha essa de voto secreto também não Você levava o voto de casa E a cédula era assinada pelo eleitor E se você fosse um liberto Ou seja, um negro ex-escravo Você só podia votar no nível mais baixo Provinciano Mas e os cargos de executivo? O prefeito da cidade, por assim dizer Era escolhido dentro da Câmara Municipal Uma eleição entre os próprios vereadores E os presidentes de província Que bem mais ou menos Era como se fossem os nossos governadores de estado Eram apontados pelo rei O Brasil Império não era uma federação Como hoje nós somos Era um estado unitário Ou seja, todo o território era uma coisa só A separação em províncias Era só uma separação administrativa Então assim, é o provincianismo Em 1846 nós tivemos uma atualização da renda mínima Em 1875 foi criado o primeiro modelo de título de eleitor Mas a grande mudança do voto durante o Império Foi em 1881 Com uma lei que muitas vezes cai em concurso Que é a Lei Saraiva Essa lei de janeiro de 1881 É importante porque ela servirá de base Para a lei eleitoral da Primeira República Ela tem o nome do primeiro ministro José Antônio Saraiva Ela vai dividir as províncias em distritos eleitorais Vai estabelecer o voto direto Para câmaras e assembleias Não vai ter mais voto de analfabeto E a comprovação de renda Do voto censitário Agora vai ter que ser feita com documentos Não vai mais bastar a declaração de alguém Para encerrar uma curiosidade Como todos os príncipes reais eram membros do Senado A Princesa Isabel foi a primeira senadora brasileira Em 1871 Mais de 100 anos antes da primeira mulher a ser eleita para o Senado Um belo atraso Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que seja útil Tenha dúvida, pergunta, crítica, sugestão Escreve aqui, escreve lá no blog Xadrez Verbal Aqui vocês podem assinar o canal Aqui do lado vocês podem ver dois dos vídeos anteriores Clica aí no joinha Compartilha Valeu Até terça que vem E aí Outro